vamos embora eletrólise olha pessoal eletrólise é um processo não espontâneo tá contrário a pilha na pilha eu tinha uma reação de óxido de redução dando uma corrente elétrica na eletrólise é um processo onde eu tenho uma corrente elétrica dando uma reação de óxido de redução não espontaneamente e o termo ígneo não indica para você água ou seja é o que não acontece em água não acontece em água então eletrólise é um que é um processo não espontâneo onde a partir da corrente elétrica eu tenho uma reação de óxido redução não espontaneamente tá outro detalhe fundamental Gustavo os eletrodos na eletrólise eles são inertes né eles não reagem eles são condutores grafite platina né por aí vai então pessoal eu tenho cátion e o ânion o cátion ele vai para o eletrodo negativo chamado de catacation catodo e o ânion que é negativo vai para o eletrodo positivo chamado de ânodo cata ânion então entenda o cátodo continua tendo redução só que agora ele é o pólo negativo eu inverti o pólo né o ânodo continua tendo oxidação só que o ânodo agora é o pólo positivo então oxidação continua no ânodo só que o ânodo é o pólo positivo e redução continua no cátodo só que o cátodo agora é o pólo negativo olha aí não esquece lá ânodo positivo cátodo ele agora é negativo então pessoal a pilha e a eletrólise são processos bem diferentes né um é o oposto do outro na pilha a energia é gerada na eletrólise ela é consumida a reação na pilha é espontânea na eletrólise ela não é espontânea é forçada o cátodo da pilha é positivo o cátodo da pilha é positivo na eletrólise o cátodo é negativo o ânodo da pilha o ânodo da pilha é negativo na eletrólise é positivo olha essa imagem aí é bem legal vou fazer um print faz um print aí pessoal continua crau o que é crau natação cátodo redução ânodo oxidação olha as duas eletrólises ígnea eletrólito está fundido não tem água ele está em que no estado líquido e a cosa é quando ele está dissociado ou ionizado em água então ó eletrólise ígnea por exemplo na acl você dá temperatura ele ó aquece aquece até ele fundir virar líquido não tem água aí o que que acontece o cátodo é o que cata cátion né então o Na mais corre para o negativo que é o cata cátion o cátodo e o Cl menos corre para o positivo que é o ânodo Na mais ganha o elétron vira metal não é espontâneo não de jeito nenhum sódio ganhar elétron meu Deus sódio é metal né ele está doido é para perder para ganhar é não espontâneo e o cloreto que vai o que agora vai perder elétron bichinho então também não é um processo espontâneo quando a gente soma olha aí tem que colocar a quantidade de elétrons multiplico por dois né para ficar tudo igualzinho aí eu multiplico a equação toda aí dá 2 Na mais Cl menos produzindo metal sódio e gás cloro pessoal eletrólise ígnea ocorre sem água Gustavo e células de Downs vê bem pessoal aqui é bem interessante tá o NaCl fundido o sódio fundido aí você tem o cilindro de aço que é o cátodo se ele é o cátodo ele diz ó vem cá cátion aí ó Na mais ganha elétron da Na zero e a barra de grafite é o ânodo vem cá Anion então a Cl menos vira Cl 2 e 2 elétrons não é legal pessoal eu gostei e senhora